Hei hei pessoal, sejam muito bem vindos novamente aqui ao canal, espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje temos aqui a Ritinha connosco, que eu sei que vocês gostam muito da companhia dela aqui nos vídeos. Voltei, voltei. E esta semana tem sido uma semana intensa. Muito, muito intensa. Porque nós encomendámos dois lançamentos que nós estávamos assim, super entusiasmados para experimentar. Um deles foi a paleta da Tati, que já está disponível no canal da Ritinha, que saiu na segunda-feira. Sim, exatamente. E hoje, o meu coração não aguenta de entusiasmo, vamos testar a Conspiracy Palette do Shane Dawson, juntamente com o Jeffree Star Cosmetics. E eu estou tipo... Eu sou super, super fã do Shane já há anos, foi um dos primeiros youtubers que eu comecei a seguir. E portanto, para mim, isto é muito mais do que make-up. É um orgulho ter uma coisa destas na mão. Portanto, hoje vamos abrir, vamos separar todas as conspirações que possam existir dentro desta paleta. Tudo, 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 tudo. E dar-vos a nossa opinião honesta sobre a Ritinha. Eu acho honestamente que se por acaso vocês não viram a série que o Shane está a fazer no canal dele, em que vocês acompanham o processo todo de uma criação de uma coleção de maquiagem. Do início dos inícios ao agora final, eles falaram de tudo e mais alguma coisa. Abriram as portas para toda a gente ver como é que era o processo e é fascinante. Eu acho que isso também é uma das coisas que mais puxou para esta coleção. É que nós todos nos sentimos envolvidos emocionalmente com a paleta. Exatamente. Até pessoas que não gostam de maquiagem, homens que não se maquilham a dizer Eu quero comprar, eu quero fazer parte. Até o João está entusiasmado para ver a paleta, porque ele também acompanhou comigo a série toda. E realmente foi a melhor estratégia de maquiagem que eu já vi. Uma rollercoaster, sem dúvida. Mas não vamos começar já não, porque se vocês gostam deste tipo de vídeo aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto. É muito importante para mim saber se vocês gostariam de ver assim, uns sneak peeks de review que eu sei que algumas pessoas gostam de ver. A Rita é a pró das reviews de make-up e de vários outros produtos. E por isso é que eu trouxe aqui comigo, obviamente, para partilhar este momento. Sou uma expertise em reviews, oh Jesus! Oh meu Deus! Não! E é claro, se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam aí em baixo e subscrevam também ao canal da Rita e passem por lá para ver a nossa review da Tati e muitas mais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Portanto, bora começar! Não queres começar por abrir o teu espelho? Posso abrir o meu espelho, se a favor? É porque eu fiz toda uma encomenda à Roche. Já agora, um pequeno cenário para vocês terem a noção. Primeiro, isto está tudo esgotado. Esgotou no dia passado poucas horas e só não esgotou mais cedo porque o site de Shopify foi completamente abaixo da pura quantidade de pessoas. Nós comprámos outra vez da Beauty Bay porque, esqueçam, fui eu que fiz a compra desta vez, a Rita fez a Tati e eu fiz a do Shane. E o que aconteceu foi que foi tudo abaixo. A internet estava um rebeliço. Eu tive três horas para comprar isto e, mesmo assim, nós queríamos muito mais artigos da coleção, mas foi impossível. Eu tinha encomendado tudo à Rochinha. Basicamente, eu queria tudo de tudo. A coleção toda? Eu queria tudo, basicamente de tudo. Mas, quando chegou a hora H, eu estava num casamento e estava a acompanhar isto. E eu literalmente ia lá dizer, Rita, e eu na missa. E eu a pensar, ok, há merda, mas espera só o segundo, deixa só ver se ela conseguiu a paleta ou não. Era assim que eu estava. Portanto, a Rochinha, para mim, conseguiu o espelho que eu... Eu estou muito curiosa para ver. Eu tenho que lembrar que eu não estou no meu canal. No meu canal, eu tenho espelhos. As pessoas gostam muito dos meus espelhos. E mostrei esse espelho que, pronto, tem sido o que eu tenho usado neste tempo. É uma referência do canal da Rita. E agora, está na altura de passar o testemunho. Oh, meu Deus, é gigante! Oh, meu Deus, é tão giro! Oh, meu Deus! É grande! É grande! Eu não estava a esperar que fosse tão grande. É gigante. Adoro. Amo. Eu acho que gosto mais do que o Rosinha. Eu também, por isso é que eu pedi o preto. Eu gosto... Eu acho engraçado o tema de Rosa que eles têm. Mas eu não sou uma rapariga de Rosa. Até os acessórios, tipo as malas, as fanny pegs, essas coisas todas que eles também têm. Eu acho que o Rosa é muito... Muito Jeffrey. Eles têm mais Shane. Eu sou mais Shane do que Jeffrey. É assim, de nós as duas, ela é o Jeffrey, eu sou o Shane. Eu sou o Shane que anda de roupão. A hora. Toda a hora. E que nunca sabe muito bem onde é que está, o que é que está a fazer, o que é que é suposto de acontecer. Aqui temos o Jeffrey, para sempre. Por isso, Shane, vamos lá abrir-nos. It's the time of the season. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai, eu nunca disse. Rita! Eu acho que vocês não estão bem a sentir. Ok, isto é... O que é isto? Isto é outro nível. Isto é next level. Isto é outro nível. Olha aqui. Ah, pois é. Tem a espiral. Não, isto é o olho. É o olho illuminati. Ok. Vamos lá abrir. Eu preciso deste momento para mim, desculpem. Também eu. É gorgeous. É... É... Ainda melhor do que eu esperava. Sabes que eu tinha uma expectativa que ela fosse menos usável. As cores parecem mais intensificadas nas fotografias e assim. E eu não estava à espera que eu olhasse e pense assim, ok, é uma paleta muito mais usável do que eu imaginava. A fila de cima é muito, muito usável. Sim, é muito neutro. A fila de cima dá para fazer o que vocês quiserem. Uhum. Aqui, opá, aqui tem opções mais diferentes para fazerem coisas um bocadinho mais loucas, com cores mais intensas. Esta aqui eu sinto que é a mesma ideia, mas com tons mais escuros. Uhum. Porque vocês conseguem... Estes são mais usáveis também. Exato. Este verde é muito bonito. Este rosto vocês também... É uma coisa mais normal. Este preto ajuda sempre imenso. Este verde aqui também é... Este aqui foi o que ele fez com a... Assim, apagado assim. É um gote. É tipo... Temos o trivia da paleta. Vão ver o documentário. Assim, primeiras impressões. Eu sou sincera. Nós viemos de uma review esta semana muito potente. A glowing review. É... Eu, aliás, afirmei que foi a melhor paleta que eu já alguma vez utilizei na vida. Portanto... E foi. Agora começa a ser um bocadinho mais difícil olhar para as outras paletas e sentir isso. Eu gosto das sombras. Acho que era aquilo que a Rita me estava a dizer há pouco. Jeffrey é muito para brincar. É colorido. É fun. A nível de fórmula. Eu não acho que sejam as sombras mais suaves do mundo. Ou que sejam as mais pigmentadas. São boas sombras. Mas a nível de performance. Depois daquela segunda-feira. É assim. É difícil. Eu já tenho outras duas paletas do Jeffrey. E o que eu senti com esta, ou pelo menos o que estou a sentir nos swatches, é o mesmo que senti com as outras. As sombras. As cores são muito divertidas, permitem-vos dar asas à imaginação e mesmo brincar, brincar a sério com cor e com looks e com estilos diferentes, etc. As sombras em si, eu acho que são boas. As mais escuras, eu acho que tendem a ter melhor performance do que as mais claras. As pastéis, eu já tinha dito isto antes. As pastéis não funcionam super bem no olho quando vocês vão esfumar e notam mesmo no olho. Eu sinto que as pastéis a esfumar não são as melhores porque elas tendem a desaparecer. Pelo menos na minha pele começam a desaparecer. As mais, assim, deste género, tipo, os metalizados são lindos. Ficam super bem no olho. Funcionam muito bem. Let's go! Let's do stuff! Eu vou pôr um bocadinho corretor na minha pálpebra porque eu ainda não me maquilhei. Vou fazer primeiro o olho. Eu ainda não fiz as sobrancelhas, mas não me deixes esquecer. Ok. Vou começar pela Died Root Beer, no côncavo, para começar a construir. Eu vou começar pelo Xenacon porque eu tenho até a mais clarinha que a Rita. E mais uma vez, elas são muito poeirentas. A performance, olha, que eu até estou a gostar. Elas são muito mais macias no olho do que assim ao toque. Para fazer os olhos. E agora está a dizer, as sombras têm uma boa performance. Os metálicos são super bonitos. Eu fiquei com uma... Eu fiz swatches da zona assim mais de mates e de pastéis. E agora estou a experimentar aqui ao teu lado. Pois, exato, pode ser no meu braço. E estou a gostar muito. Estes tons são super bonitos. Esta primeira fila é realmente super usável. É mesmo. E agora temos aqui todo um blend a acontecer. Ai, estou a adorar. Estou a adorar o verde. Estou. Estou a ser da linda. Verde, este, o iluminado. Estou a paleta. Oh, meu Deus. Parece um campo de combate. Parece mesmo um campo de combate. Não existes tu. De pó. Ai, Jesus. Eu acho que vou com o Cheese Dust. Ah, esta cor é... Uh. Laranja. Ah, estou a adorar esta combinação. A ver. Está um bocadinho de bom ir e não é o objetivo. Ai, eu não gosto. É só um café de esfumar. E eu acho que se vocês estavam à espera num olho neutro, vieram o sítio errado. Porque esta paleta é zero neutro. No que toca ao look. Com tanta cor para explorar e para brincar. A pessoa que vai comprar esta paleta não é a pessoa que quer um olho neutro. Não é a pessoa que quer um olho neutro, exato. O que a maquiagem tem piada? Porque nós, ao mesmo tempo que estamos num sheet-ex com a paleta da Tati, que é neutros, mesmo é a rainha dos neutros e do clássico e do elegante, depois ficamos num sheet-ex com paletas destas. Mas essa é a parte divertida da maquiagem. Um dia podem ir para uma reunião de negócios com o olho neutro, assim, um smoke e coisa, e no dia seguinte podem ser uma drag queen que está com todas as cores do arco-íris no olho. Why not? Why the f**k not? Ai, desculpa. Why not? Vamos com o Diet Cola. Uuuuuh! Vamos com o Diet Cola. Vamos com o Sleep... Não, vamos com o Diet Cola. Quero uma coisa assim mais. Ou com o Just a Theory. Just a Theory ou Diet Cola. Look at me. Eu ia para o Diet Cola. Depois também. Vamos para o Diet Cola. Diet Cola, it is... É este para ti as... Se é para ir, vai com tudo, amiga. Vai com Deus. Bora lá. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Beis Acts Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu não consigo sair de lá. Tá? Tipo, não consigo sair de lá. É demasiado... É o que eu tenho a dizer. Não consigo sair de lá. Aquilo é bom demais. É que é mesmo. Eu se tivesse 15 anos, eu... Ah, exatamente. Não sabes o que é que é? Eu era all out tiktoker. Mais cringe delas todas, mas eu estaria lá, amiga. Não, é que ainda por cima, depois sofre aquele efeito que lhe acontece. Tipo, tu ficas com uma música na cabeça. Quando não sabes a letra toda, normalmente. O tiktok só tem, tipo, 10 segundos de cada música. Então eu tenho todas na minha cabeça. Sem conseguir tirar. Eu acordo e estou meio... Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu gosto quando faz aquele loop, tipo, para baixo. Ah, eu imagino a minha cabeça que seja para baixo. Não te acontece isso? Quando estás a ouvir uma música, não consegues visualizar no espaço a música. Isso acontece mesmo, muitas vezes. No espaço? Sim. Por exemplo, uma música ir para baixo ou para cima. Se eu visualizar alguma coisa, é mais em modo, tipo, os instrumentos do que a música enquanto... Como é que eu ia te explicar? Uma entidade. Eu acho que é mais aí que tu estás a ir. Tu tens um momento muito mais artista, amiga. Eu penso sempre mais... Lá está, porque também se calhar és uma pessoa mais emocional do que eu. Pois é isso. Não é de ser mais artista, és mais... Não sei muito bem. Lá está. Eu penso no instrumento. Eu digo algo mais. Eu penso no instrumento, porque a minha cabeça funciona como engenheiro. Exato. Portanto, eu penso no... O que é que faz aquele som ser um som? Eu não. Eu penso no instrumento. Tu pensas no som enquanto... Eu penso no som enquanto um organismo. Quase. Exato. Não sei se estou pronta para dizer adeus à paleta. Estou com vontade de, sabes, brincar mais com ela. Todo o género. Hum, se calhar vou pôr um bocadinho mais. Hum, se calhar vou pôr um bocadinho menos. Não. Larga. Uhum. 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 Amiga, hoje vais ter que comprar um pãozinho assim. Onde é que nós vamos a seguir? Para a minha sala de editar vídeos. Exato. Que romântico. Que romântico. Isto claramente já ultrapassou todos os limites possíveis e imaginários, não é verdade? Todos os limites do couro. Portanto, estes são os nossos looks finais. Eu estou muito orgulhosa. Também. Estamos assim com vibes meio Halloweeny. Nossa. Amiga, podiam nos contratar. Para vir fazer a campanha do Shane. E do Jeffrey. Olha só, que linda que ficamos juntas. Olha lá, mega modelos. Shane. Jeffrey. Hi. How are you? Review final. Sim, e pessoas finais. É que ela está completamente ao love of the place. Adorei a paleta. Sem dúvida que esta paleta é muito mais pelo significado e por acompanharmos não só a série, mas também ambos os criadores da mesma. E a paleta é gira. A paleta é cool, é fun. É diferente. Não há uma paleta assim. Eu acho que tem tons completamente distintos e coisas que eu pessoalmente não tenho na minha coleção de maquilhagem. Exato. É isso. É porque é diferente. Não é uma coisa que se veja. As pessoas estão sempre a queixar. Ah, é mais do mesmo, mais do mesmo. Esta não é mais do mesmo. There you go. As sombras são boas, têm qualidade, têm as suas coisas boas, têm as suas coisas menos boas. Mas se acho que vale a pena, Val. Val, eu estou contente por ter. É a base. Eu estou contente por ter gasto o dinheiro para comprar esta paleta. Mas lá está. Eu acho que tem uma carga emocional muito agavada ao pacto da compra. Se não fosse o Shane e o Jeffrey, será que eu comprava? É isso. Eu acho que não comprava se não fosse o Shane e o Jeffrey. Acho que não. Mas é que eu estou a olhar para ela e as cores são giras. Eu gosto das cores. E este packaging. Exato. É isso. É. Toda a paleta vê-se que foi muito pensada, que tudo tem um propósito. Exato. E que foi tudo feito com muito amor e carinho. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que tenham o dia super iluminado. E é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Tchau.